A frota de veículos aqui em Três Lagoas já ultrapassou os 92 mil veículos, viu? Uma média de seis veículos por dia, Três Lagoas ganha, né? Uma média de seis veículos por dia são cadastrados no Detran aqui de Três Lagoas. O Israel Espíndola preparou uma reportagem pra gente falando sobre a frota de veículos aqui na cidade. Em Três Lagoas, a frota de veículos já ultrapassa os 92 mil veículos que circulam diariamente pelas vias da cidade. São motocicletas, carros, utilitários e caminhões. Dados do Detran de Mato Grosso do Sul apontam que Três Lagoas ganha seis veículos por dia de todos os tipos. A frota de Três Lagoas representa 6,6% da frota estadual, que atualmente é de 1,7 milhão de veículos. Muito mais do que tirar o seu carro, moto, bicicleta, é preciso respeitar as legislações do trânsito. Com mais carros nas ruas, natural que os problemas surjam. Vagas de estacionamento sempre cheias. Nos horários de pico, lentidão, sem mencionar naqueles que cometem as infrações de trânsito. O diretor do Departamento Municipal de Trânsito de Três Lagoas, Flávio Tomé, informou que a Prefeitura tem investido em diversas áreas para que a mobilidade urbana possa fluir. Uma delas são as pavimentações asfálticas em algumas vias para desafogar o trânsito nas principais ruas e avenidas. Antigamente as pavimentações que eram feitas na cidade eram visando apenas os bairros. Não tinha interligação, às vezes ficava faltando alguns pedaços. E o Ângelo Guerreiro tem feito muitas pavimentações pensando na mobilidade urbana. Exemplo agora, final do ano passado, essa pavimentação aqui no Santa Rita, na Rua Bernardino Antônio Leite. Trouxe todo o trânsito do Santa Rita para Rosário Congro sem precisar deslocar até a Marcílio Dias ou até a João Dantas Filgueiras. Outro exemplo foi aquele que foi feito já tem dois, três anos, ali, beirando aquela horta que tem na beira da Lagoa. Nós conseguimos com isso fazer as ruas serem sentido único, a Angelina Tebit com aquela rua. Agora foi licitada, vai ser dada a ordem de serviço, vai começar as obras ali da Custódia Andrés, da rotatória ali com a Clodaldo Garcia, Rosário Congro, onde nós vamos abrir aquele canteiro para facilitar. Então são obras que o prefeito, junto com o secretário Adriano e com a gente aqui participando dos estudos, tem feito para melhorar a mobilidade de Traslagoas.